A Cabana Vale é um projeto familiar, a gente tinha um projeto de abrir uma casa de festa, que era um projeto do meu esposo quando se aposentasse, e aí veio a pandemia, a gente viu que uma casa de festa não funcionaria. Então eu passei a pesquisar sobre casa de festa e nesse pesquisar acabou vindo aí as hospedagens e eu vi que estudando o mercado, eu vi que a parte da hospedagem romântica em Brasília, ela ficava em falta, principalmente uma hospedagem romântica em um lugar paradisíaco, um lugar que é uma conexão com a natureza, mas ao mesmo tempo com muito conforto. Então a gente começou ali a se inspirar em outros empreendedores, na Chapada, em São Paulo, com várias pousadas e a questão da cabana, ela também me veio da minha infância, que eu tinha uma madrinha que morava no alto de uma serra e era uma casa de madeira, então toda vez que pisava, fazia aquele barulho, então veio aquela memória afetiva da infância. E aí eu comecei a projetar a Cabana Valley, que foi a primeira, num formato alpino, trazendo para Brasília uma tendência diferenciada, uma hospedagem de experiência mesmo, trazer para o hóspede uma experiência diferenciada. Nessas pesquisas de hospedagem, de experiência, eu comecei a visualizar cabanas de madeira e comecei eu mesma a desenhar o projeto, então eu desenhei todo o projeto da Cabana Valley e aí consegui um carpinteiro para poder idealizar todo o meu projeto, né? Desde como seria o banheiro, como seria a parte da cozinha, tudo integrado, a parte da rede, que eu queria uma rede suspensa, uma coisa que também em Brasília não tinha, ainda não se tinha trago. Então a gente foi trazendo essa experiência, esse desenho e esse projeto saiu, né? E a partir da hora que saiu foi sucesso total e a gente foi até chamado pelo Sebrae, né? Para falar sobre essa, como foi a ideia e o que mais impressionou o Sebrae foi a forma, né? Que a gente, quando inaugurou, uma hospedagem que está 100% alugada. Desde que a gente inaugurou, está 100% de lotação, uma coisa que é muito raro de acontecer. E ter também, logo depois que a gente abriu, veio o Sebrae, a gente hoje tem o suporte, né? A gente já tinha desenhado a marca, o Sebrae fez ali uma leve mudança, né? Algumas coisas dando uma ajuda para a gente poder pegar o que a gente já tinha idealizado e melhorar ainda mais, né? Nesse projeto. Eu falo assim que a gente já era empresário. A partir da hora que a gente teve a cabana, eu falo que hoje nós somos empreendedor. Porque hoje, eu e meu esposo, a gente fica, já ficamos dois meses sem vir na cabana e ela funcionando 100%. Então a gente fez toda uma dinâmica de funcionamento e isso também impressionou muito o Sebrae. Como assim? Vocês não estão lá? Vocês não fazem check-in com seus ossos? Vocês não fazem check-out? Não. Os ossos, eles entram, eles mesmos fazem o check-in, eles mesmos fazem o check-out. E a gente tem uma família que vem no intervalo entre um osso e outro e faz toda a limpeza. Então é uma família também que eu tenho muito orgulho de empreendedores, né? Que teve a visão de ver a cabana como um negócio familiar, assim como começou pra gente, né? Que na cabana é eu, meu marido, minha filha, né? Minha outra filha que é do esposo. Então a família em si se integra e faz com que a cabana virou um negócio familiar. E veio essa outra família, né? Que agregou a cabana, então gerando emprego pra outra família que gera negócio. Então o hóspede, ele tem todo um conforto, uma cozinha bem integrada, né? Com todos os utensílios necessários, airfryer, micro-ondas, sanduicheira, tem churrasqueira. Então ele tem tudo, a gente deixa taças, deixa todos os utensílios de cozinhas necessários pra ele fazer sua alimentação. E a gente serve o café todos os dias. O café, ele vem numa cesta, né? Essa mesma família aqui trabalha com a gente, eles oferecem essa cesta, trazem e deixa pro hóspede aqui, que é uma cesta, o café da manhã. Então o hóspede tem todos esses benefícios com roupa de cama, né? Também tudo integrado, tudo limpinho, tudo cheiroso. Sem contar o cheiro, né? Os meninos estiveram aí na cabana e sentiu a essência, o aroma que a gente deixa na cabana. Tem o nosso cheiro, a nossa personalidade. A Jaqueline do Airbnb Serrada Experience, ela é uma parceira que veio pra agregar. Trouxe outros parceiros pra gente, né? Essa parceria de poder ter outras empresas agregadas à cabana. A gente tem começado. Hoje nós estamos aí degustando, né? A cerveja, da cervejaria Quatro Poderes, que a gente tá degustando, conhecendo aí, trazendo uma experiência nova, né? Pros nossos hóspedes, buscando essas parcerias pra agregar ainda mais, né? Cabana é uma experiência sensacional pra quem quer descansar, pra quem quer ter uma experiência visual, harmônica com a natureza, é muito legal. Vale muito a pena você passar um, dois dias ou até mais dias pra poder relaxar, ter esse contato. Vale muito a pena. Você vai chegar na cabana, você vai chegar de carro, você entra pra dentro dela, você não precisa sair dela. Então a gente criou uma conexão ao redor dela com o deck, com a banheira integrada e aquele espaço todo que você não precisa basicamente sair dela, ter aquele contato com o mato, mas você se sente dentro dele, porque ele tem essa conexão, ele te traz nessa imersão pra natureza. E o capricho, o carinho, o zelo que nós temos com o nosso hóspede e o que a gente não quer perder nunca, que é a humanização. A gente trabalha diretamente, conversando com os nossos hóspedes, tirando todas as dúvidas, né? Então, assim, a gente sempre tá à disposição do hóspede pra esclarecer qualquer dúvida. Então, por mais que a gente tenha a parte digital, mas essa parte humanizada, a Cabana e Vale, ela não quer perder essa parte de humanização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL